E aí mano, se você quer ganhar códigos da incubadora que os streamers lançam ao vivo, atualizados, dicas de como conseguir diamantes e como subir pra mestre rapidão, então corre no link da descrição que lá você vai encontrar tudo isso. E aí viu o tiro no caio do finalizou. Tem que ter um lá em cima mano. É N9T4. Vou perder ele aqui, o patrão é sair ainda. Você já matou todo mundo. Já matou ninguém não. Carregação todo mundo ali. Ele tá multado, eu queria x1 contra o Pets. Ó, é o seguinte, é o seguinte, você vai ter, você vai ter o x1 com o Pets. Se você morrer, você vai embora do x1 dos cria, tá? Que isso. Agora é desafio em cima de desafio. E se o Pets ganhar, eu dou meu rabo ao Pets. Acabou-se. É isso aí mesmo. Opa, clipe aí, clipe aí. Ele tá multado, ele tá multado. Ele tá ouvindo, ele tá ouvindo. Meu Deus. Cai de um caparulho, velho. Mano, por quê? Por que não dá tiro lá, mano? Não dá tiro, clã. Ah, nossa, corta a ponta aí. O amarelo. Normal? Sérgio! Amarelo. Rapaz, que desgraça é essa? Salvezão, mano. É pra geral que tá chegando na livezinha aí, pra dar aquela moral delay. Mas por que o microondas? Esquenta rápido. Esquenta rápido. Esquenta rápido. É, o microondas esquenta, pô. Oh, oh, oh! Eita! Ai! Que isso aí? Que isso aí? Um pouquinho. Ué, tomou e não deu, não. Deu 1.100 nilaquildzão. Aonde? Na casa amarela? É, mano. Dei 1.100 nilaquildzão e não tomou, não. Não recebeu, não. Cê não tá falando dele, rapaziada. Ué, cadê ele? Mano, então abala esse cara, velho. Caralho, caralho. Abala esse cara. Eu fiz teu carro vir embora, Cê não. Tá batendo panela agora. Ai, tinha batendo panela. Ia bater panela. Então toma aí, ó. Amassaram o menino aqui, ó. Não. Que isso? Cara de todo canto. Se eu morra assim, eu ia ficar bravo, mano. Não, eu não chamo mais ninguém pra ajudar. Por quê? Só porque foi cap em todos aqui, né? As ideias serão. Ah, não. Primeiro é live com o aleatório. Depois já não chama ninguém pra ajudar. Não, tá bom. Não. Vai baixar aquele voo ali, caralho. Vai baixar. Mas ele já tá blocando. Mano vai pra ter um ping, não. Eita, toma, mais um, eita Toma, mais dois, pra conta Ô, Dobro, Dobro, olha o mapa Oxê, o cara é finalizado Tá chovendo aí, eita, tá chovendo aí Aê, level, o bagulho tá doido aqui, level Vou cair, level Vai cair, eita Oh, como é que pede? Salvou, no mundo, desgraçado Eita, o desespero agora Eita Meu Deus do céu Tá queimando, Dobro, vai morrer pra você Eita Mais um, mais um Eita, só antecipando, rapazada Ai, Dobro, zero, abelão Opa, ô, ligado Tomou famoso Caiu, caiu Eita, meu Deus do céu, que isso doido Foi ruxadão insano de AK-47 e só capa Nossa, velho Pô, tô magoando com essa SVD aqui, velho Magoando, Fanoff Continua, continua Relaxa, relaxa Já foi um pro inferno Pronto, boa, Uidzon É, Uidzon Então, você pega e mata e logo seja efetivo, mano Ai, meu Deus do céu Como é que eu sei, a gente pega o copo O quê? Queimei fernambi, pode correr três, clã Como? Como? No copo? No copo, caramba, já começou, mano No copo, clã Ah, mano, não dá pra jogar, mano Ah, mano, agora, ah, mano, na moral, mano Mano, não me fala isso, eu não morri no copo Ah, mano, já era, mano, já era, não mece, mano, já era, mano Não, eu já falei, pô, sou bebê, caramba Não, fala pra rapaziada aí, Serão O level pega todo mundo, rapaz As menininha que se ilude aí, mano, ó Roda tudo Ai, caramba O Uidzon é outro que tá solteiro agora, tá, meu senhor Dá até raiva, mano O cara aí, tá até nervoso, mano O cara quer pegar todo mundo, rapaziada Ai, cara O cara fica solteiro, mano Não, não, esse é Não, 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 esquece Tá rodando de ver Até na voce da limpeza, viado Até na voce da limpeza, viado Não, 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 não me pegou nem a faxineira da VGS, viado O cara quer pulgar tudo, mano O Uidzon que chegou nela como? Mostrando Instagram É, mostrou tudo, ok? Ah, não Já tirava foto, falou assim Cadê que eu vou te marcar aqui Foi assim mesmo Foi assim mesmo Caramba Não dá, véi, não dá Deitei um, senhor Boa, tô chegando aqui Mas estão de doze dentro da casa Ah, tem cara aí? São dois, são dois Deitei outro, senhor Ah, de cima Ih, caiu direto Ué Ai Deixa eu ver se tem a traga do sofá Oi Boa Rapaz, a Scar tá Tá contando a bala Tava pouco aqui Mas não consegui matar o cara por causa da falta de bala Boa Um K2 aí, ó Achou mais algum Matou aí, Serau Matei Tem mais um menino aqui, ó Boa Boa Cadê minha doze? Comigo? Não sei Vai, Serau Pra me dopar a AWP aqui, desgraçado Cadê a doze? E as balas? Tem bala não? Dropei, dropei Ai, tira a tendência aqui, é desgraçado Eita Não, tinha um Engraçado Ó, que lá tá a puta Cara, o que lá tá a puta Minha, tem uma cair Eu deixei a poeira Engraçado Cadê esse caramba, galera? Decapinho lá Puxadão Tá aqui, Serau Dá bala aí, dá bala aí, dá bala aí, dá bala aí, dá bala aí Porra, me ajuda Deixa eu morrer não, deixa eu morrer não, cara Porra, não consegui pensar esse envio Calma, bebê Calma, bebê Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, alguém traz uma granada e um gelo, arranca o cara daqui de trás do sofá Deu um cara andando aqui Deu um cara andando aqui por cima, por favor Uma livezinha insana Então já deixa aquele seu like Mano, que ajuda muito, cara Ajuda muito E fortalece, hein Já falei pra você Que quem não deixar o like, o dedo vai cair Não vai pegar mestre Então, ó, regaça o dedo no likezão Tamo junto, é nóis, rapaziada Tchau Tchau